Olha, as startups estão cada dia mais em alta. São as empresas que trabalham com tecnologia. Muitas vagas de emprego sendo criadas nesse setor e muita gente empreendendo. No estado de São Paulo, o Sebrae lançou uma iniciativa diferente agora. É o Sebrae for Startups, que prevê 5 mil vagas para desenvolvimento de negócios desse tipo. Desde novos projetos até a ampliação de empresas que já estejam em funcionamento. Fernanda Fridel está ao vivo com a gente e traz agora mais informações. O Fer, como é que funciona a iniciativa e quem exatamente pode participar, hein? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Essas e as outras informações, Paulo, nós vamos ter agora com a gestora de inovação aqui do Sebrae, da cidade de Araraquara. É a Isabela Baitelo. Isabela, muito boa tarde. O que é esse programa para startups? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Esse programa são programas de aceleração de startups. Eles são desenvolvidos pelo Sebrae for Startups, que é um braço do Sebrae São Paulo, feito para estimular o ecossistema de inovação, estimular o empreendedorismo inovador e fortalecer as startups da nossa região do estado de São Paulo. E quem pode participar e a diferença entre os modelos? Esse programa, ele tem três modalidades. Essas modalidades, elas abarcam todos os níveis de desenvolvimento de uma startup. Então, o primeiro, ele é o Spark, que são startups em fase de ideação. O segundo, ele é o Start, que são startups que estão em fase de validação de mercado. E o terceiro é o Speed, que são startups que já estão em fase de escalonamento e vendas. E como faz para se cadastrar e até a data que isso pode ser feito? Certo. Cada programa, como ele está, cada um tem em sua própria fase, os cadastros, eles são feitos pelo site do Sebrae for Startups, mais especificamente no programas.sebraeforshartups.com.br. O primeiro programa, o Spark, que ele é uma faísca, ele é para empresários que querem tirar uma ideia do papel. Então, se você é um universitário ou recém-universitário que acabou de sair da universidade e tem alguma ideia inovadora de um negócio e quer tirar ela do papel, vem para o Spark, que a gente vai ajudar vocês a desenvolver e modelar esse negócio. Já no Start, se você é um empresário que você já tem o seu MVP desenvolvido, você é uma startup digital, já tem seu MVP desenvolvido e quer fazer uma validação de mercado, a gente trabalha com isso também. Ou se você é uma startup de científica e você já está no TRL 3 a 6 e quer validar mercado, o Start também é para você, também dentro do site do Sebrae for Startups. Ou se você já é, na última fase do programa, o Speed, se você é uma startup que já tem um modelo de negócio validado e você agora quer escalar, quer aumentar as suas vendas, você pode se inscrever com a gente, você precisa ter um CNPJ registrado no estado de São Paulo e você precisa ter no mínimo seis meses de atuação. Todos esses programas são para startups e ideias de negócios que são registradas aqui no estado de São Paulo, eles são todos gratuitos e as inscrições deles vão num prazo de primeira a segunda semana de abril para se encerrar. Muito obrigada Isabela, uma ótima oportunidade, não é Paulo? Só para reforçar, www.sebraeforstartups.sebraesp.com.br Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da cidade de Araraquara. Obrigado Fernando, obrigado ao pessoal do Sebrae também, a Isabela. Importante esse trabalho de fomento às empresas que trabalham com tecnologia, afinal de contas são áreas em pleno desenvolvimento e necessitam desse amparo profissional para que o crescimento seja de forma ordenada e constante, né? Fundamental para a economia do país como um todo.